Senhor São João Sivirino, festejo junino e os beijarais Fazendo novena, meu Deus, oh que pena, não existe mais O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachá Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachá Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Senhor São João, lá no meu sertão Tudo transformou Não tem brincadeira, não tem mais fogueira E o povo mudou Cadê esse virino, festejo junino e os beijarais Fazendo novena, meu Deus, oh que pena, não existe mais O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachado Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachado Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Que a sua cultura não pode morrer Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Linda criança, eu deixei o meu carrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Sou filho próprio, mas não esqueço da gente Do poeta, do repente, da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no buziquinho Grosa com Pedro Amorim e Leonardo Bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Linda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Se eu disser, vão dizer que é convidado Conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de doce nem cante Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Dependo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, que eu vivo sujeito a morrer de joelho Não há intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser, que os engenheiros do caos tão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafunel Se eu disser, que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá ou se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Sou uma criança de pé no chão A minha vida é só trabalhar Trabalho muito de dia a noite Não tenho tempo para estudar Mas quem tem fé não anda a pé Tem esperança de viver melhor Mas quem tem fé não anda a pé Tem esperança de viver melhor Eu tenho fé em Jesus, em mim E algum dia ele é de volta Para ajudar as crianças pobres Que têm o sonho de se libertar Mas quem tem fé não anda a pé Tem esperança de viver melhor Mas quem tem fé não anda a pé Tem esperança de viver melhor Sou uma criança de pé no chão A minha vida é só trabalhar Trabalho muito de dia a noite Não tenho tempo para estudar Mas quem tem fé não anda a pé Tem esperança de viver melhor Tem esperança de viver melhor Mas quem tem fé não anda a pé Tem esperança de viver melhor Eu tenho fé em Jesus, em mim Que algum dia ele é de volta Que algum dia ele é de volta Para ajudar todas as crianças Que tem o sonho de se libertar Mas quem tem fé não a pé Mas quem tem fé não anda a pé Tem esperança de viver melhor Mas quem tem fé não anda a pé Tem esperança de viver melhor Tem esperança de viver melhor F及amente Tem esperança de viver melhor Tem esperança É que ver melhor A minha vida é dela 已定 Tem esperança de viver melhor Des extravas Você gosta de viver melhor Énicиса Você gosta da fé Teela Você gosta de viver melhor Você gosta de viver melhor Só uma linda